O que é a chica da chica de uma chica pequena? A gente vai descer no calo. Nós vamos descer em casa. O que eu vou descer? Nosso pessoal é a mesma coisa. O que você tem? O que você tem, meu Deus? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Hoje você tem um destino. O que você tem? Ah, estiga! Ah, estiga, mano! Haha! Ei, no boi, tui, tui, tui! Myszki! Myszki! Oho! A to, o poječka, stało! A mi 9, co? Aż se 10? Aż, pokaż se, bo za babku nierdze o dobra dziewczyn. Nie? Prakáš już. E aí, gente, 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 gente. Bem-vindo, gente! Aria, aria, para o peraço. Vam? Basta, eu amo! ...Ei, poteu! Não dá uma foto, não dá uma foto Taya 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 O que é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1.